Em 2016, o governo federal gastou 34 bilhões e 900 milhões de reais com o custeio da máquina pública. Um bilhão e 600 milhões de reais a mais do que o registrado em 2015. Apesar desse aumento nos valores, na prática houve uma diminuição nas despesas do governo. Quando se considera a inflação do período, a queda nos gastos públicos chegou a 2,6%. Os itens que mais contribuíram para essa redução foram as despesas com passagens, que tiveram uma queda de 20% real, as despesas de material de consumo, que tiveram uma redução de 7,2% real, em seguida, a alocação de imóveis com uma redução de 6% e as despesas de apoio que tiveram uma redução de 5,8% real. O que revela a continuidade do processo de esforço bastante grande do governo federal em conter essas despesas de funcionamento. A maior parte das despesas para manter a máquina pública funcionando foi para o custeio de serviços de apoio, que inclui contratações temporárias, locação de mão de obra e terceirizações e serviços de limpeza e conservação. Em seguida, vem as despesas com material de consumo e com comunicação e processamento de dados. Para economizar na conta de luz, o governo vai mudar a forma de comprar energia elétrica. Em vez de adquirir das concessionárias que oferecem o produto ao consumidor final, o governo vai comprar diretamente das geradoras de energia. O novo modelo deve resultar numa economia de 400 milhões de reais por ano e deve começar a valer a partir do segundo semestre deste ano para os órgãos que estão aqui em Brasília e em 2018 para o restante do país. Pelo porte e pelo volume que é consumido, o governo federal passará a adquirir energia através do mercado livre, ou seja, comprando diretamente das geradoras a energia e pagaremos para as distribuidoras locais apenas o custo de transmissão da energia.